Boa noite, como é que você está? Como vocês passaram a semana? Eu fico ansiosa sempre para esse nosso encontro delicioso das quartas-feiras. E aí, eu estava conversando hoje com o Alan e com o meu filho Marcelo, como que vai ser, por quê? Eu assumi um compromisso com vocês de fazer aqui todas as receitas do meu e-book, que inclusive você pode clicar no link e comprar também o e-book, tá? Com todas as receitas lá. E só faltam essas, a de hoje, mais uma e mais uma, três. E aí acabou esse nosso compromisso de todas as quartas. Mas eu não quero acabar com esse compromisso, eu quero continuar, ficar com você, porque está muito gostoso a gente ficar junto toda quarta, não está? Toda segunda de manhã, lá na beira do fogão. Aliás, que bom que eu lembrei, segunda-feira eu vou conversar com um médico, ele é pediatra e homeopata. Você não tem ideia e conhecimento que esse homem tem. E ele diz assim, como não ficar doente? A gente precisa viver saudável e não ficar doente. O que a gente faz para não adoecer e também para ficar, não imune, mas bem longe do coronavírus. Segunda-feira, oito da manhã, na beira do meu fogão, com o nosso cafezinho, eu vou conversar com ele e conto com a sua audiência aí também, contando com a sua participação, a sua like, o seu inscrever no meu canal do YouTube, para a gente fazer esse canal crescer e ser o nosso canal de comunicação. Então, é assim, não estou querendo parar não, de jeito nenhum, porque está muito bom, viu? Está muito bom ficar com você as quartas-feiras. Eu, vem para cá, eu separei hoje mais uma vez uma receita de mãe. Uma receita, ó, arrepia, ó, como fala de mãe, a gente arrepia, tem que dar uma garganta, tem que dar uma garganta, tem que dar uma garganta, tem que dar uma garganta. Esse doce que eu vou fazer hoje, ele não faltava no Natal. Vem para cá. Isso aqui, ó, é uma calda. Está vendo essa calda? Nessa calda, nós temos água, açúcar refinado, cravo e canela. Eu já vou te mostrar, olha o ponto dela, está vendo? Esse é o ponto de uma calda. E eu vou te mostrar daqui a pouco o que você vai fazer com ela. Vou te dar todo o passo a passo para você fazer esse doce delicioso. E é um doce que você vai guardar numa lata, num vidro. Eu lembro que quando a minha mãe abria esse vidro para servir para as visitas, naquela semana depois do Natal, né? Aquilo, aquele aroma de cravo, canela, aquilo inundava a casa da gente. É essa a lembrança que eu tenho. E é essa receita que eu quero compartilhar hoje com você. É tão bom, né? A gente falar de mãe, de família. Porque quando a gente fala de mãe, de família, a gente fala de amor. E é esse amor que nos une todos os dias e todas as quartas-feiras aqui na minha cozinha. Desculpa a emoção aí, tá? Uau, cadê vocês? Venho aqui que eu quero ficar contigo, mandar beijo. Deixa eu mandar uns beijos aqui. Nós já vamos fazer essa receita maravilhosa. Chama o povo, compartilha a live e diz de onde você é. Para eu te mandar beijo aí, tá? A Gleice está aqui, boa noite. Minha querida Neuza Castro. Boa noite para a Mari, Marilsa Dias. A Lê é de Belém do Pará. Sabe, Lê? Eu estava aqui com o Marcelo, meu filho, e o Alan. A gente estava reclamando do calor. Hoje a gente teve 34 graus, muito quente. E a gente sempre lembra do quê? A gente lembra de Goiás, que é muito quente. Belém do Pará. Mato Grosso, né? Muito quente mesmo. Mas aqui está demais, gente. Está demais. Você não tem ideia. E aí está quentão, né? A minha querida Ana Lúcia Seixas, de Manaus. Aí também é quente, né, minha linda? A Judite está comigo também. Cinelice Silva, boa noite. A Lucinéia também conosco. Rosane Chale. Miriam Alonso, do Rio de Janeiro. Como é que está aí, minha amiga, a temperatura? Deve estar um quentão daqueles, né? A Cida Coelho está aqui. Você está me perguntando se eu estou bem? Estou, meu amor. Falo de Floripa. Admiro muito você desde sempre. Muito obrigada. Seja bem-vinda. A Ivonilde está aqui também conosco. A Mary Regina. Ela é de Nova Friburgo. Perdão. Novo Hamburgo. Rio Grande do Sul. A Clécia Alves. Um beijo para tu. Alzira Senegália, de Curitiba. Boa noite para a Bernadette. Verônica. Gratidão a vocês, tá? Meus amores. Já te sugeri, Olga. Deves criar outro programa para a cesta. É verdade. Rosane, você já falou, né? Tem que pensar alguma coisa para a cesta ter. Ah, já vou pedir uma opinião de vocês. Já vou pedir uma opinião. E já vamos fazer o nosso doce. É assim. Eu quero dizer o seguinte, que eu leio tudo, tá? O que eu estou pensando? Eu resolvi começar a fazer exercício físico. Está sendo maravilhoso. Mário Clay, que é o meu personal. Três vezes por semana a gente treina. E a gente está pensando em fazer, uma vez por semana, um treino com vocês. Para quem está em casa, para quem não quer sair de casa, você não precisa ter equipamento. A gente pega as coisas que tem em casa. O Mário Clay vai ensinar a gente como que a gente resolve essa parada em casa. É? O que vocês acham? Vocês gostam da ideia? Se vocês gostam, falem aí. Falem aí que nós vamos resolver essa parada já. Dois ovos? Dois ovos. Vocês já sabem a minha opinião com relação aos ovos, né? Eu gosto de colocar os ovos fora da geladeira. Então, aqui nós temos dois ovos. Hoje eu estava falando para o meu filho Marcelo que nós precisamos comprar açúcar. Dá uma olhada nisso. Gente, acabou o açúcar nessa casa? A gente usa muito pouco açúcar branco, né? O açúcar refinado. E aí, acabou. Eu vou fazer meia receita, tá? Meia receita só. Olha isso. Uma xícara aqui. Menina, você já se pegou? Ah, com certeza que já. Não fica um doce muito doce. Você já vai entender por quê. Já vai entender. Vocês já se pegaram faltando uma xícara de açúcar? Uma xícara de leite? Ai, deixa eu bater um pouquinho para depois pôr isso aqui. E daí eu vou contar para vocês o que aconteceu. Hoje estava um calorão, mas um calorão daqueles, né? Aí eu falei, misericórdia, eu vou pegar essa manteiga na mantegueira, né? E vou colocar na geladeira. Lógico. Vou colocar na geladeira porque estava derretendo tudo da mantegueira. O que que aconteceu? Chegou a hora da live e a manteiga estava muito dura. Aí eu peguei correndo. Peguei e coloquei em banho-maria. É para poder aqui, minha gente. Está no ponto para te ensinar. Agora eu vou colocar a manteiga. Ó, eu derreti a manteiga. Derretidinha. Está aqui, derretida. Bate mais um pouquinho. Esse doce não tem igual. Hoje eu vou te mostrar o que é salamoníaco. É, tem gente que não conhece o que é salamoníaco. Na época da minha avó, da minha bisavó que veio deitada, eu nem sei quantos anos tem o Royal. Sei lá quantos anos tem o Royal. Não sei. Mas não tinha. Elas não tinham. Elas então usavam o quê? Usavam o salamoníaco. Cravo é fundamental. Sem cravo nem pense em fazer essa receita. Nem adianta. Porque daí o cravo se espalha no ar. Uma colherinha dessa, tá? Vamos colocar um tequinho de... De canela? Vamos. Porque a canela também vai naquela calda, tá? Então eu vou colocar aqui. Ai, ai. Vamos bater um pouquinho. Já vou te mostrar os outros ingredientes que vão. E não tem erro, viu? A receita é muito fácil. É pra não errar mesmo. Aqui, vamos bater bem. Aliás, vocês que curtiram lá o... O leite de aveia ficou maravilhoso. E logo, logo eu vou postar o bolo que eu fiz com a sobra da aveia, tá? Bom, agora nós vamos colocar mel. O nome é... Dedinhos de mel. Vamos lá? Olha que espetáculo isso. Deixa eu te mostrar aqui dentro, tá? Olha que lindo o mel caindo. Isso é bonito demais, né? Vamos tirar bem todo o mel que tá aqui. Dedinhos de mel. Anote aí no seu caderninho de vencer. Então eu coloquei dois ovos, duas colheres de manteiga, uma xícara de açúcar. Não uma xícara bem cheia dessas aqui, ó. Nem uma xícara bem cheia de mel. Eu vou macerar aqui. Cravo, canela. O trigo. O trigo é que você vai dar ponto. Vai dar o ponto no trigo. Com o trigo você vai dar ponto na sua receita. Quanto? Ali você vai colocando o trigo. E vai... Eu só tô esperando o leite ferver, tá? O que é salamoníaco? É isso aqui. Eu fiz questão de deixar no pacote pra não ter erro. Olha o que tá escrito aqui, ó. Bicarbonato. Isso é salamoníaco. Eu já usei outras vezes em receita e me falaram assim, o que é isso, Olga? É isso, meus amores. Bicarbonato de amônia. Tá? Bom, vamos colocar uma xícara disso. Uma xícara, Jesus. Uma colher, ó. Aqui. Uma colher. Eu vou colocar de volta aqui. Isso tem um cheiro forte. Agora, na hora que você colocar o leite, não fique com o nariz em cima, não. Porque, nossa senhora do céu, menina, isso é muito forte. Deixa eu vir pra cá com isso. Ó, aqui tem meia xícara de leite. Porque, como eu falei pra vocês, eu tô colocando, fazendo meia receita. Tá? Ó, presta atenção aqui agora. Ó, quer ver? Ó. É assim que ele reage. Ó. Isso é fermento, tá? É assim que ele reage ao leite quente. Você coloca o leite quente dentro do salamoníaco. Já tinha visto isso, meninos? Pronto. Quando vocês ouvirem falar em salamoníaco, vocês já vão saber o que é. Vem pra cá. Misturando tudo. Ah, e tem um detalhe. Não fica a gosto nenhum de salamoníaco, nem de bicarbonato, nem de nada. Fica a gosto de cravo, de canela, de mel. Deixa eu ver, tá? Agora vamos pra cá. Vem pra cá, minha bonita. Aqui. Então você pode dizer, quantas xícaras, Olga? Não é muito xícara, tá? Minha amiga, meu amigo. É, agora é o ponto da massa. Eu vou misturando assim com o fuê até que der, até que dá, né? Depois tem que botar a mão. E aí eu vou te dizer como é que a gente vai dar sequência pro nosso dedinho de mel. Já me perguntaram assim, Ai, Olga, mas dá pra fazer, ao invés de dedinho, dá pra fazer bolacha? Eu nunca fiz. Mas se você quiser fazer, experimenta. Vai bastante farinha, hein? Isso aqui rende. Olha, meninos, eu já vou avisar pra vocês, meus companheirinhos de todo dia, toda quarta. A gente vai assar tudo isso aqui, hein? Toda essa massa aqui, o Alan já tem riu. Toda essa massa aqui vai virar dedinho. É, e a gente vai assar tudo isso hoje. Não é uma receita que a gente vai acabar a live e vai dormir. Tá pensando o que é? De jeito nenhum. A gente já vai tirar isso do fuê. Vamos lá, vamos tirar daqui. Ixi, fiz bobagem, né? Tinha que ter pego uma pá, porque agora tá mais complicadinho pra tirar. Mas eu tiro. Eu tiro porque eu vou precisar de mais farinha mesmo, que eu sei que vou. Então eu faço assim, ó, quer ver? Pronto, ó. O fuê ficou limpo. Então vamos lá. Agora eu vou tirar daqui. É, ele vai grudar um pouco na mão até a gente dar esse ponto. Mas não se assurte, tá? Eu vou tirar daqui e botar na mesa já. Você vai ver como vai ficar essa massa. Vai ficar linda, 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 linda. Eu lembro que quando a minha mãe fazia, eu sempre provava a massa, sabe? Eu adorava a massa crua. E aí, de repente, a minha neta, a minha neta ama. Ama. Macarrão, então? Hum! Não, coisa de louco. Alô, Valdete! Dina! Um beijo! O que é que você falou aqui? Neil, como é que é conseguir chegar a tempo? Ai, que bom que você conseguiu chegar. Ó, tá vendo? A massa, geralmente, quando a gente faz massa, no primeiro momento... Ai, que desespero! Olha que coisa! Como é que tá? Nada! Não se desespere! Você vai juntando, ó. A bancada tá bem limpinha, então você não tem preocupação de juntar lá que tá longe o farelo. Não tem o que se preocupar. Vou só colocar mais um pouquinho aqui, que tá grudando um pouco. Ela não pode ficar dura, tá? Gente, não pode. Ela não pode grudar na mão. Qual a minha sugestão pra você que vai fazer os dedinhos de mel e vai fazer pro Natal agora? Por isso que eu tô me adiantando. Hoje é dia 20 e... Meu Deus! Hoje é 25, né? Então, falta um mês pro Natal. Pra que você tenha tempo de fazer. Ele dá um pouco de trabalho? Dá. Qual que é a minha sugestão? Chama a família. Eu adoraria, e se não fosse a pandemia, com certeza a minha neta Alice estaria aqui, a minha Nora Gisele, meu filho Gustavo, aqui com o meu filho Marcelo. Nós estaríamos todos juntos fazendo essa receita. Mas não é possível, né? Então, a minha sugestão é essa. Chama a família e faça os dedinhos. Agora eu vou fazer uma coisa. que é assim. Eu só preciso organizar aqui, porque senão vai ficar confuso, você pode não entender. Deixa assim. Eu só vou tirar isso daqui, porque é muita informação aqui em cima. Eu não quero que você se atrapalhe, tá? Ah, que coisa boa. Isso aqui vem pra cá. Onde é que vocês estão? Vocês estão filmando o pano? Então, vocês aqui vão pra cá. Isso aqui vão pra cá. Isso aqui vão pra cá. Esse vem pra cá. Deixa organizado pra outra. Tá? Deixa eu só fazer isso. Alô, 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 alô. Policiane, Ivani Flecha, Marli Pegoraro, de Arara, São Paulo. Josiane Carvalho, de Dois Vizinhos, um beijo. Sil Correia tá aqui comigo também. Como é que é? Cheguei na metade da receita, mas não tem problema. Sabe por quê? Porque a live, a Sila de Jundiaí, a live fica salva. Eu salvo ela. E fica no meu face. Então, você pode pegar ela outra ou outro momento. Vocês não perdem a receita, não. De jeito nenhum. A Marta Cisalcas. Hum, Verônica. O meu avô veio da Itália, Olga. Eu sou de Santa Catarina, de Santa Ana Livramento. Em Rio Grande do Sul, um beijo pra tu. É, ótima ideia. Neide Aparecida. Eu gosto muito de você, a Germina. Tá falando aqui, Dona Germina, como é que é? Muito de doce. Tá? Pra mim, a doce é a bonita. Isso aqui, Dona Germina e todos vocês. O que acontece? Eu vou deixar aqui porque a gente trabalha assim. Esse é o tipo de doce que a gente faz. E coloca num vidro bonito, né? Ó, numa lata e deixa lá. E daí, o que vai acontecer? Aí vai chegar o filho, vai chegar o neto, vai chegar a amiga, a vizinha, sei lá quem. E aí você vai lá e pega o seu docinho e apresenta. E serve com um chazinho, com um café. Isso fica bom demais. Você não tem ideia. Vocês viram aqui, meninos, o que tem de massa pra vocês me ajudar a achar hoje? Nem pense que vocês vão sair daqui, desligar essa câmera e vão dormir. De jeito nenhum. Aqui vai até o fim. Deixa eu só tirar esses farelos pra imagem que ficava bonita, né? Então, o que vocês acham, gente, de nós fazermos exercício físico? O que você acha, Alá? Uma vez por semana? Acho uma boa. O Mário Clay tá aí? O Mário Clay deve estar dando aula, né? É, ele trabalha muito esse menino. Meu Deus do céu. E aí a ideia é essa, gente. Nós fazermos alongamentos. De repente você precisa do quê? De um cabo de vassoura, de uma cadeira. É isso, coisinhas assim a gente precisa. Vamos lá? Ó. Se minha mãe estivesse aqui, ela ia dizer assim, menina, corte tudo do mesmo tamanho. Mas ela tá. Cada vez que eu faço uma receita, eu... Essas receitas todas são dela. Ela tá aqui. Ah, tá. Eu arremato os dedinhos assim, ó. Porque a minha mãe era uma pessoa muito exigente. E ela fazia o seguinte. Os dedinhos tem que ficar tudo do mesmo tamanho. É, da mesma finurinha. Os meus não tem que ficar, não, viu, minha mãe? Não tem. Ó, esses aqui já estão menores, ó. Estão os dedinhos mais curtos. Você entendeu como é facinho de fazer? E como é legal a gente fazer em equipe, família toda. Por quê? Porque você vai fazer em etapas, né? Você faz a massa, daí você abre a massa. Abre não. Faz os rolinhos, os dedinhos. Aí você leva pra assar. Depois você vai ter de passar eles na cauda. É, não é tão fácil assim, não. Não é assim. Pronto. Não. Bom, agora eu vou deixar assim, ó. Só pra vocês curtirem os dedinhos que estão... Esse aqui parece um dedo de uma bruxa daquelas que tem a unha comprida, né? A gente brincava muito quando era criança com esses dedinhos. Ó, o dedinho mais gordo. O dedinho magrinho. Esse aqui tava com fome. Daí a gente lembra da história de Joi Maria. Lembra da bruxa? É, tudo isso. Tudo isso. Tudo isso. É uma delícia, né? Olha o tamanho desse dedo. Nossa, minha mãe ia me escondar, viu? Bom, vem pra cá. Não, não vem pra cá coisa nenhuma. Essa massa você deixa assim, tá? Deixa ela coberta aqui. Porque quando tem várias pessoas fazendo, é legal porque ela não pode ressecar. Não, não pode. Deixa eu só mandar mais uns beijos aqui. Eu tenho que ir pra lá, gente? Terminar esse negócio. Giza, boa noite. Que delícia. Tu não tem ideia. Isso pronto, menina. Chama o povo. Compartilha a live. Isso. Compartilha a live. Chama o povo. Conta pro povo que nós estamos aqui. Entra no meu canal do YouTube. Né? E aí, você se inscreve no canal do YouTube. Não custa nada. Olha a outra etapa. Então, nós fomos lá e assamos os dedinhos. Os dedinhos estão assados. Meu forno estava um pouquinho, muito quente embaixo. E ele ficou assim. Mas isso não tem problema. Se você comer esse dedinho assim, você vai dizer, faltou açúcar. Mas depois que você terminar a etapa, você vai dizer, não faltou açúcar não. Agora vem pra cá. Por isso que eu disse que isso aqui é maravilhoso da gente fazer em família. Vem aqui, meu amor. Vem cá. Aqui, então, eu tenho para duas xícaras de açúcar, eu coloquei duas xícaras e meia de água. Eu deixei ferver e ficou assim, ó. Olha que calda espessa, que bacana que ficou. Cravo e canela. Canela em pó e cravo em pedaços. O cravinho mesmo inteiro, né? Bom, agora a gente faz assim, ó. Vem cá. Vem aqui, meninos. Ó. Entendeu? A calda tá fria? Pode, tá fria. Não tem problema. Não precisa tá quente, não. E aí a gente vai pegar aqui, vai escorrer bem. E é legal, sabe por quê? Porque demanda de tempo, né? Você viu já que é um trabalhinho. Deixa escorrer um pouquinho na mão mesmo. Na mão, na mão. E vem pra cá. Ah, faltou uma coisa. Pega aqui, por favor. Tira a tampa. Só tira a tampa pra mim. Eu deixei pra pôr aqui. Ó. Açúcar cristal e canela. Vem pra cá. Olha que beleza. E faz assim, ó. Que tal? Ai, ai, que delícia. Olha isso. O que você acha? Gostou? Viu como não é difícil? E dá pra gente fazer em família? Então eu tenho aqui ele feito. Cresce um pouquinho, já vai pro forno. Porque ele cresce no forno durante o período que tá assando. Sai do forno assim. Ó. Passa pela calda. Fica assim. E aqui ele está pronto, ó. Fica sequinho, ó. Ó, escuta o barulho, ó. Ficou passado demais embaixo, né? Mais gesto seu. Isso ficou muito bom. Delicioso. Gostaram? Hum, boa noite. Hum, boa noite, Vani Flecha. Marli Pegoraro, Armelim. Beijos. Ela é de Arara. Vamos ver quem mais aqui que quer beijo. Nossa, eu gostei de mostrar essa imagem pra você, viu? Marli Correia. Marli, manda um beijo. Tá, beijo pra tu, meu amor. Beijo, beijo, beijo. A Vera Martins também tá aqui. Maria Decanini Lopes de Guarulhos. Neide Aparecida Almeida Chaves. Neuza Hermenegildo. Um beijo, meus amados, queridos. Teve gente que falou ali que o barulhinho tá uma delícia. Vem, vem aqui perto, pelos que tá no barulhinho. Ó, ó. Sequinho, 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 sequinho. Ó, bem sequinho. Ah, eu vou quebrar um aqui pra tu ver o meio dele. Ó. Então, quando eu falei que se você comer ele assim, ele não tá tão doce, agora você viu por que ele vai ficar doce, né? Porque, afinal de contas, ele vai passar por uma calda e vai passar pelo açúcar cristal com canela. Isso aqui não é bom comer no dia. Te garanto. Essa é uma dica. O legal é você comer no terceiro dia. Você não resiste, claro que não vai resistir. Não, porque não vai resistir. Mas quanto mais velho ele ficar lá dentro do vidro, mais gostoso ele fica. E aí, quando você abre o vidro, aí vem o aroma da mãe, vem a casa da mãe, vem o beijo da mãe, o abraço da mãe, o carinho da mãe, fazendo esse delicioso dedinho de lá. Tá bom? Alô, Marcos Antônio Velasco, ansiosos por esses dedinhos? Ah, você vai fazer aí, né, Marcos? Vai, ou se vai. Adelar Becker. Querida Olga, um abraço, um beijo do Adelar do Rio Grande do Sul. Beijo, Adelar. Dalvinete. Dalvinete, um beijo pra tu também. Luiz Rafael, Isabel Cristina, Zezé Peres Gomes. Manda beijo, tô mandando, minha linda. Beijos com dedinhos de mel e pimenta. Um beijo, um beijo, um beijo, um beijo. Meu filho que deu uma pimenta, me deu uma pimenta pra mim, uma pro meu filho Marcelo. Olha essa aqui, tá vendo a outra lá amarelinha? Olha que bonitinho que tá lá amarelinha. Botei lá pra enfeitar a cozinha pra vocês hoje. Laine Santos de Pitanga. Eu conheço Pitanga. Eu comi uma quirera com costalinha de porco e pitanga, que eu nunca mais vou esquecer na minha vida. Tá, minha linda? Um beijo pra tu, Leci. Que mais? A Rejane Brás, de Monte Alto, São Paulo. Isabel Cristina. Pronto. Se você quiser adquirir o e-book, está lá o link, entre lá. É baratinho, só R$ 47,00. A receita eu já passei pra você hoje aqui. Não tem erro, são dois ovos, uma colher de manteiga, uma xícara de açúcar, meia de leite, uma colher de sopa de salamoníaco, uma xícara quase cheia de mel, cravo e canela. Em pó. A calda, eu já também expliquei como que faz. E pronto. Depois assou, passou na calda, passou no açúcar cristal e o dedinho tá pronto. Pra fechar, essa imagem pra você. Essa imagem que eu quero que fique, que hoje falta exatamente um mês para o Natal. Não deixe faltar esse doce no Natal. Eu tenho certeza que todos os seus vão amar e o seu Natal será inesquecível. E as pessoas vão lembrar de você e vão dizer assim, Oh, Bernadette, lembra da Bernadette? Lembra da Olga, da Maria, da Dulce, da Cecília? Ela sozinha esse doce no Natal. Grande beijo, amo você. Não esquece disso. E quarta-feira a gente se encontra aqui. Pra mais uma receita deliciosa de mãe. E segunda, imperdível, a minha entrevista com o doutor Belmiro, tá bom? Beijo, foi tão bom ficar com você hoje. Dedinho de mel, faça, faça. Ó. Tchau, 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 tchau. Obrigado.